92% das demandas que chegam à ouvidoria do INSS são resolvidas pelo próprio órgão. O restante é encaminhado para análise jurídica. A ideia é que nenhum cidadão fique sem resposta para a reclamação que fez. Segundo a Previdência, isso é reflexo da modernização do INSS e da melhoria do atendimento. Agendar o atendimento nos postos do INSS ajudou a reduzir as filas. Nesta agência, em Brasília, muitas cadeiras vazias. Agendei o atendimento e até agora não tenho o que reclamar não. Eu cheguei no horário mais cedo e não teve fila por enquanto. O tempo de espera para serviços que não podem ser agendados ainda é motivo de reclamação para esta contribuinte. É uma coisa simples, que a gente poderia fazer muito mais rápido e não tem pessoa disponível para poder fazer o atendimento. Este trabalhador reclama do resultado da perícia médica, que não atestou a sua aposentadoria por invalidez. Ele afirma que os exames comprovam que os problemas de saúde o impedem de trabalhar. Eu quero que eles olhem o laudo e beneficiem o meu problema, vejam o meu lado. O cidadão pode fazer essas e outras reclamações para a ouvidoria da Previdência Social, considerada a maior da América Latina, voltada para serviços públicos. Só no ano passado foram registradas quase 185 mil novas manifestações, uma média de 15 mil por mês. Todas ficam cadastradas no sistema, passam por análise e são respondidas caso a caso. A gente procura pesquisar na legislação se tem como a gente responder, embasado em leis atuais e nos sistemas corporativos que nós temos hoje. Se a gente consegue responder com esses dois aspectos, nós criamos uma carta padrão e mandamos para ele a resposta que ele teve na sua manifestação. Não tendo subsídios para responder, eu tenho que acionar uma das agências da Previdência Social que esse segurado foi atendido e pedir ao gerente daquela agência que fale sobre o fato que ocorreu naquele dia ou em relação ao benefício que ele está pleiteando, que não foi atendido, que fez ele acionar a ouvidoria. Para orientar o cidadão, a ouvidoria lançou a segunda edição da carta de serviços, com todas as informações sobre como fazer críticas, sugestões ou elogios. Os problemas podem chegar pela internet, pela central de atendimento 135, por carta ou até pessoalmente no edifício do Ministério em Brasília. Praticamente nós resolvemos em 98% dessas manifestações. E os outros 2% são casos mais demorados, seriam denúncias que necessitam de uma análise mais detalhada por área competente. A carta de serviços da Previdência está disponível em todas as agências do INSS ou no endereço eletrônico que aparece na sua tela. A carta de serviços da Previdência está disponível em todas as agências do INSS ou no endereço a gente no endereço o fogo.